Na manhã desta quinta-feira, duas pessoas foram assassinadas a tiros na área rural de Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce. Segundo a polícia militar, uma das vítimas estava dentro de uma Kombi. O repórter Sávio Scarabelli acompanhou o desenrolar dessa ocorrência. O crime foi registrado nas primeiras horas do dia, no córrego do Laje, área rural de Santa Rita de Minas. O local onde o crime ocorreu fica em um ponto isolado, cercado de muita mata, cujos acessos são feitos por uma estrada vicinal. Segundo a polícia militar, quatro criminosos armados teriam emboscado a Kombi que transportava apanhadores de café. Os nove ocupantes do veículo eram de Salvador e seguiam para o distrito de Santana do Tabuleiro. A princípio, essa Kombi estava transportando apanhadores de café. Momento em que, ao chegar nesse local, ela foi surpreendida, possivelmente por quatro indivíduos, que já iniciaram disparos de arma de fogo contra a Kombi. Momento em que, a princípio, um indivíduo que estaria nessa Kombi também seria um apanhador de café. Possivelmente, segundo informações, oriundo do estado da Bahia, ele foi morto no local. E, possivelmente, nós temos um dos autores que foi alvejado e também encontra-se morto à beira dessa estrada. Um dos envolvidos no crime é um jovem de 26 anos de idade que estava armado com uma pistola e usava uma touca ninja e também um colete a provas de balas. Testemunhas contaram para a polícia militar que esse jovem, ao perceber a chegada da Kombi, teria se posicionado bem no meio da estrada, apontado uma arma de fogo em direção ao veículo e atirado várias vezes. O motorista da Kombi é quem seria o alvo dos criminosos. Para se defender, ele pegou uma arma de fogo e atirou contra este criminoso, que foi baleado várias vezes, na cabeça e também no tórax. O colete a prova de balas, possivelmente ele foi alvejado e, possivelmente, depois foi executado. Foi morto na estrada e arrastado até a mata para que fosse, talvez, encobrir ou dificultasse a sua localização. A polícia militar informou que um jovem de 25 anos de idade, que estava no banco do carona da Kombi e que não era alvo dos criminosos, também foi morto durante a troca de tiros. Ele foi baleado três vezes na cabeça e no tórax. Com o corpo da vítima, a polícia militar encontrou uma porção de maconha. Duas motocicletas foram encontradas no meio do mato, além de quatro capacetes. Uma das motos possuía queixa por furto e a outra estava com o chassi raspado. Equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no local e removeram os corpos para o IML. A polícia acredita que outras três pessoas que teriam participado da emboscada fugiram a pé, atravessando o Matagal. Elas ainda estão sendo procuradas. Além disso, o homem, que seria alvo dos bandidos, também não foi localizado. O caso será investigado, mas, conforme a PM, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas.